Olá pessoal, mais uma vez para um vídeo e para uma reflexão em relação a este país e vamos aqui particularmente falarmos de Luanda e na pessoa, neste senhor que infelizmente vamos chamá-los de governador porque é assim que ele foi imposto e é muito triste porque às vezes há em que nós queremos fazer vídeos no sentido muito mais positivo porque nós só vimos o negativo, mas não tem, às vezes é que você prepara para falar uma coisa boa mas não tem coisa boa, só vem coisa má porque esses indivíduos não conseguem sequer pensar quer dizer, já não estão a refletir o que nós temos que estar a dizer em vez de pensarem com a cabeça, continuam a pensar com derrego, está a perceber? É mesmo, é complicado, é triste e nós sabemos que não é muito bom no ponto de vista do comportamento humano porque alguns neurotransmissores dependem muito da informação, nós sabemos isso, isso é aprovado pela neurociência é que quanto mais notícias, mais a população ouvir, mais a população vai agir de maneira negativa ou seja, o pessimismo em relação a quase tudo, e isso é biológico, ok? isso é biológico, está aprovado cientificamente que quanto maior for o número de notícias negativas você vai reagir negativamente, quanto maior for o número de notícias positivas se você ouvir coisas boas, isso vai de certa forma motivar as pessoas a fazerem coisas boas mas infelizmente, aqueles que têm responsabilidade, que tinham no mínimo da responsabilidade de fazer nascer não há um lá, numa certa esperança, uma certa motivação, um bom humor infelizmente são os mesmos que todos os dias nos trazem mais notícias senhor, você está num país, vê como é que este governador, escutem bem este governador se assim podemos chamá-lo Olá meus Instacambas e Faceambas, TikToker Cambas olha, eu hoje quero fazer uma apresentação, apesar de que muitos de vocês sabem que eu sou o governador provincial de Luana mas eu sou o Manuel Homem, muito bem sou um jovem com 43 anos, a caminho dos 44 portanto, nasci a norte de Cabinda no município de Bocosal mas passei a minha infância em Irlanda, na província de Cabinda e depois muito cedo, um bocado mais jovem, saí de lá para Luanda, onde eu continuei a estudar e daí formei-me em Engenharia Informática mas este percurso de vida que hoje tenho não foi assim linear passei por várias coisas nessa vida mas um dia eu conto aqui, devagar, com calma um pouco da minha trajetória como profissional, como filho como angolano, aquilo que eu tenho feito para chegar até aqui e quero então aproveitar um bocado mais essas lives agora que eu quero estar um bocado mais aqui convosco, falar um pouco mais de mim um pouco mais da cidade, hoje das minhas funções para vocês também quem sabe com isso ajudar outras pessoas a perceberem o que é que podem fazer e como devem fazer da vida quero também partilhar as minhas experiências eu gosto muito de ler tenho muitos livros que eu leio que me ajudam muito a mudar um pouco a minha cabeça sendo certo que a Bíblia, por exemplo, é daquelas coisas que eu gosto a Bíblia faz parte da minha história também um dia conto aqui a minha relação com a igreja como é que eu estou também, de certa forma, ligado à igreja sou uma pessoa que gosto muito de estar nos tempos livres ligado a coisas da cultura, da música acho que também alguns já me viram que eu toco, que eu toco, toco guitarra que eu não toco tanto, também é verdade estou a aprender a melhorar cada vez mais também ao longo da minha trajetória lidei muito com música e por isso tenho conhecimento de teclados e muito recentemente comecei a me dedicar a tocar de cansa portanto, nos meus tempos livres dedico-me a fazer isso também sou um bocado orientado a ter uma disciplina voltada para o desporto gosto de pedalar pedalo hoje um bocado mais do que eu pedalava no passado cada vez mais estou a melhorar a performance ainda não sou profissional, mas um dia, quem sabe convido-vos também a fazer comigo uma caminhada uma pedalada, quem sabe aqui na Marginal ou outro lugar no Quilamba, nesses circuitos de pedalada que andam agora aí pela cidade e acho que todos nós devíamos estar ligados a isso gosto de kickbox, quem sabe também um dia mostre aqui um bocado disso tanto as minhas rotinas em relação a essa matéria e também convidar a treinarmos um dia juntos portanto, passarei agora aqui a olhar um bocado mais para as minhas redes sociais com mais atenção e poder tocar experiências, ouvir os vossos conselhos partilhar também aquilo que eu sei um pouco das minhas ideias e podermos fazer uma caminhada juntos portanto, esta é um pouco da minha apresentação e ao longo do percurso, do tempo que estaremos sempre aqui juntos vou ir falando um bocado de mim, das minhas vivências e sobretudo daquilo que eu vou fazendo vou deixar aqui os meus pensamentos dos meus pensamentos, pensamentos daquilo que eu escrevo eu sempre que posso tiro tempo para escrever e vou partilhar um pouco com todos e receber também as vossas sugestões vou pôr aqui muitos questionários para saber o que vocês pensam sobre muitas coisas que vamos fazendo na província, na cidade quais são as vossas sugestões o que é que devíamos melhorar mais onde é que as coisas não estão bem mesmo e que quem sabe também é um veículo para vocês denunciarem aquelas práticas que entendem que não estão a fazer bem aqueles que não são daqui portanto, porque este Luanda Precisa de Ti também é uma história que eu vou contar aqui para vos explicar porque é que nós decidimos vir com esse slogan Luanda Precisa de Ti vamos explicar aqui devagar, com o tempo portanto, esta foi só uma nota para que todos possam saber então, olha, hoje fico por aqui mas, olha, daqui para frente vai ser assim vamos ir falando e vamos ir trocando impressões um grande abraço a todos os meus face cambas, insta cambas os meus tiktokers cambas agora estaremos aqui mais perto e mais amigos uma província com maiores números taxa de mortalidade no mundo maiores taxas de desigualidade no mundo miséria maior capital com miséria no mundo quer dizer, todos os recordes no ponto de vista da inflação falta de saúde saneamento básico negativo e este senhor cria um canal ok do tiktok tiktok eu nem gosto dessa plataforma pois, embora é uma plataforma de comunicação que pode ser muito bem usada mas eu tiktok e nós para para rirmos da criança temos geração do tiktok para dizer criança quando eu digo que esses até mais velho aguado porque eu já sou uma pessoa adulta eu já sou um mais velho também 42 anos que eu tenho e este idiota está com 44 anos vem no tiktok a dizer que vai falar da vida dele vai falar que ele ama de esporte que toca um bocado de guitarra que saiu lá do mato mas trouxe o mato consigo pessoal todos nós nascemos eu nasci no mato ok a diferença de eu este senhor é que eu nasci no mato mas não sou o mato porque o mato é uma convergência do bom e negativo e quando nós dissemos você precisa se comportar de maneira cidadina ok de maneira cidadã é para dizer o contrário você não se comporta como alguém das matas do mato como um animal porque os animais são irracionais então aqui é para tentar precisar para aqueles que estão no mato mas que não são o mato ok então o mato tem suas convergências tem o seu positivo tem o seu negativo porque o atraso em termos de informação o atraso mental o atraso tecnológico isso tudo é como dizer do mato é caduco ok então e este senhor com o problema mais sério que esta província tem que é a província capital de Luanda ok e vou falar já no outro vídeo sobre a questão do senhor administrador do Kazenga que foi praticamente que está a ser intimado com graves problemas com problemas de corrupção a nível de todas as administrações municipais ok com problema de fome com problema de falta de água com problema com os níveis de criminalidade por causa da falta de enquadramento ou seja de introdução do angulano dos jovens dentro de um sistema societal porque quando você não inclui pela via social há uma inclusão pela via há uma exclusão pela via exclusiva deixa eu explicar isso os sociólogos podiam explicar muito bem isso o estado tem a obrigação de criar mecanismos que visam integrar o indivíduo dentro da sociedade e nas sociedades modernas um dos fatores de integração social é o emprego escrevam isso é o emprego ou seja a ocupação profissional sobretudo dos nossos jovens o estado não respondendo as necessidades sociais desses jovens o que é que faz? exclui dentro de todo um sistema político organizacional de que? de que uma sociedade funciona com educação saúde habitação transporte público e todos os outros lazer bibliotecas não dando todos esses elementos que visam a fazer com que estes jovens estejam integrados da sociedade nesta sociedade angolana integrados como cidadãos com uma certa maneira de agir e pensar correta nesse caso o que é que eles fazem? isso estamos aqui a fazer o que? a excluir esses jovens ou seja não dando importância isso porque o pior a pior coisa que um governo a pior coisa não é o pior problema de um governo não é as desigualdades não é a indiferença ou seja o estado é indiferente que esses jovens morram ali na vida do crime é indiferente que esse jovem não coma é indiferente que esse jovem não tenha saúde é indiferente que esse jovem não tenha a possibilidade de ter um emprego porque nós sabemos que quando você está desprovido de uma fonte de receita e a única fonte de receita num mundo capitalista ok num mundo em que o dinheiro fala ok o dinheiro é poder é um instrumento de poder e é o único fator de troca eu para comer tenho que ter dinheiro até o duro quando tudo se paga ok até o ar que respiramos precisa precisa ser renovado e bem tratado isso tem custo então a pior coisa que um estado pode fazer não é não é não é não é não é não é um estado desigual mas é um estado indiferente aos problemas e aos problemas socioeconômico político né psicoemocional de toda a sociedade então quando o estado não o inclui mas exclui através da indiferença em relação aos seus súditos eles vão se incluir através de que? da criminalidade ou seja há uma certa há um certo há uma certa solidariedade social no que? negativo essa é a razão pela qual o criminoso é solidário com o outro o outro roubou também fizeste mesmo bem porque o país não tem emprego então se você ver bem quase neste país todo mundo é gatuno e quem é o principal gatuno? o principal gatuno é o próprio estado e o estado começa a roubar o futuro daquele cidadino deste jovem a partir do momento em que aquele dinheiro que devia servir para a criação de escola saúde habitação ou seja a satisfação das necessidades básicas do súdito é roubado vou falar já do administrador do casamento daqui a pouco então isso faz com que esses jovens e não são jovens os nossos velhos os nossos reformados os nossos militares os nossos professores a primeira classe vou dizer a classe de professores praticamente esquecida sem condições de trabalho péssimos salários para a nossa polícia que dão o peito a bala que dão o peito a bala pés embora tem alguns que não têm praticamente ética nenhuma são mais bandidos do que até polícias de ordem então tudo isso converge para uma coisa só uma governação e isso esse comportamento deste governador não é nada mais nada menos na manifestação fática de que nós estamos a ser praticamente dirigidos por pessoas incompetentes e burras este senhor diz que fez engenharia de informática mas quem faz engenharia de informática tem cadeira de gestão e cadeira de gestão sabe o que gerir uma coisa pública este senhor quer dizer lhe meteram deram o cargo de um governador mas o sonho dele era ser influencer eu costumo dizer o angolano é muito baixo o angolano vende-se por pouco eu ando a falar aqui outro domingo estava quando eu digo esses queriam estar no nosso lugar e não queriam estar no nosso lugar tipo não queriam estar aqui na Europa está a ver estar bem posso escatar lá na Europa boa vida não temos boa vida sim porque nós temos saúde temos habitação dormimos e acordamos sem ter problema que amávamos ter um processo isto é que é vida não adianta você ter milhões na conta pública quando você sabe que você está a roubar um povo não adianta então você uma coisa e ele vem de cabina este indivíduo vem de cabina o povo de cabina sofre e esse canalha este idiota sai mesmo de cabina sua mesmo para chegar como governador como governador provincial da capital de lua numa capital estava governador de Paris estava tipo Paris esse idiota quer vir me falar de música eu não tenho escola quer dizer não tenho escola as minhas crianças uma criança está a engraxar sapatos e ele quer vir me falar está a me falar de música quer me falar que ele treina como é kickbox eu vou te dizer Manoel homem eu queria ter muito eu queria ter um sparring contigo de kickbox eu já te sei fazer muito eu pratiquei o MMA durante algum tempo ok sem trocar socos ok mas fiquei muito mais nos dias justos brasileiros mas também fiz muito tradicional sobretudo porque as vezes um gajo tem que só tirar tem que ir bater saco para tirar o estresse eu queria muito ter um sparring contigo mas vale tudo não vale tudo está vendo vale queda vale tudo vale tudo é MMA eu queria mesmo ter um sparring contigo e esse sparring tinha que ser mesmo em Luanda e se você quiser se você aceitar me fala eu vou pegar o meu passaporte vou tirar visto já que o nosso país agora não pode vou vir como cidadão ok como atleta vocês não vão me fazer nada vocês não vão conseguir me fazer nada vou vir como atleta e vou te bater aí em Luanda vou te bater mas vou te bater legal vamos assim dessa forma vamos fazer o dinheiro e o dia vamos fazer o dinheiro vamos assistir esse combate todo o dinheiro que se der esse combate que vamos fazer entre eu e você vai servir para criar políticas públicas sobretudo creche está vendo para dar comida nas creches durante muito tempo toda a comida que está lá apodrecendo 30 nós vamos transformar aquilo ok e vamos começar a distribuir nas escolas eu te proponho isso e você depois eu te encher a cara com socos porque não vou terminar rápido não vou terminar não vou te finalizar não vou te finalizar vou te meter mesmo no chão não vou te partir o braço não vou te fazer vou sair vou levantar vou te fazer vamos trocar soco vem vou te botar mais no chão vou grudar vou te passar vou te ir nas costas vou te vou te brincar mesmo vou te encher uns bons socos até vou ver tua cara está mais ou menos bem inflamada todo mundo bem humilhado mas isso tudo é dispor vamos se abraçar não tem problema vamos se abraçar acabei o povo que está lá aquele que te odeia que sabe que você é um burro que você é um burro e dizem que esse jovem porque é da secreta a secreta é da merda você não estudou nenhuma secreta nenhuma porque alguém que é da secreta vou te dizer uma coisa veio um Putin o presidente Putin é um homem da secreta é um homem para ler da secreta é um businessman quando subiu o presidente da república aplicou tudo aquilo que ele aprendeu no privado tudo é inteligente então eu não me admiro agora eu vou ler da secreta da secreta da onde você é um miúdo que foi lá parar da bufaria que não tem juízo eu só costumo dizer até onde é que vai e a inércia eu vou falar desse miúdo bica ok e vou falar porque o pessoal do Portugal vota muito duro pessoal vocês vão compreender então é revoltante o que se está o que se vê neste país se problema grave problema nós temos problema sério essa canalha vem me falar de porcaria meu senhor aprenda uma coisa cria mecanismo de trazer investimento nesse país ninguém também quer investir nesse país eu já disse tinha dois bancos dois bancos canadianos que quiseram entrar em Angola meus parceiros eu disse não vão em Angola então pedi todos os pdf das merda de todos limpo não vão neste país querem perder dinheiro vão para Angola agora deixa esse governo sair não vão ter deviam trazer capital e dois grandes bancos de investimento iam acabar com a vossa inflação não tem eu disse não vocês não vão levar meti todos os podres apresentei todos os podres tivemos apresentei-los todos está aqui vocês não vão dizer uma coisa não vou quebrar o meu capital de confiança e se vocês forem por detrás de alguém forem e vocês serem roubados pelo presidente da república e todos os seus metralhas vocês não vão dizer que eu não avisei-vos e ainda vou fazer a questão de transmitir mostrar todo esse todo esse relatório que nós estamos a ter aqui aos vossos superiores quando vocês perderem dinheiro em Angola vocês vão mamar aqui como cúmplice eles falaram não não vamos ir não vamos ir não vamos ir nesse país e o certo é isso vocês eu vou dizer uma coisa vocês podem ter visto podem até falar que olha nós estamos a pagar bilhete de passagem os empresários não virão em Angola podem crer nós estamos a trabalhar aqui a informação está a girar em todos os escritores de inteligência econômica sobre Angola eu vou te dizer mesmo tu vies ali em Angola você quer ir em Angola em Angola? ok você quer perder dinheiro você quer perder dinheiro vai investir em Angola você quer ir em Angola investir vai perder dinheiro ok é um bom país é assim que nós essa é a mensagem que está se passando então não vale a pena senhor Manuel homem vocês vão continuar mesmo a ser indiferente a essa população até o dia em que se repor o quadro normal com o senhor eu vou te dizer isso vai acontecer podes crer que vai acontecer povo angolano podes crer que vai acontecer ok vai acontecer porque as pessoas estão por aqui todo mundo está por aqui ok estão por aqui com esse tipo de pessoas com esse tipo de rap e ele vem o pior é que ele diz que ele é jovem 44 anos está a dizer que é jovem um velho de 44 anos quer dizer que é jovem minha filha que está com 25 anos vai ser o que se você ainda é jovem canalha sem vergonha na cara eu não sei até se você consegue abrir a tua cara eu abri mesmo beijar a tua mulher a tua mulher se você te dizer uma coisa a tua mulher tem a colher vocês não são homens vocês nem homens são vocês nem homens eu não sei se as vossas mulheres têm respeito por vocês eu não sei como é como uma mulher aceita ficar com um canalha com um burro com um marica como esse porra você o homem com autoridade o homem é aquele que tem capacidade de resolução dos problemas da família e quando você te mete em uma posição como essa tem que ser homem tem que ter tomate você acha como uma menina como até ter respeito da mulher não posso faltar respeito porque as mulheres angolanas estão na zunga estão a sol essas são sim esse é o respeito mas você não tem respeito nenhum o povo angolano não tem respeito ninguém te vai respeitar porque vocês não se dão respeito respeito não se dá se conquista vocês não merecem respeito então pessoal eu faço sempre no fim mas por favor partilha esse vídeo máximo essa pequena reflexão sobre isso inscreva-se no canal ok deixa aquele teu like e por favor não hesitem em dizer sobre qual é o tema que vocês querem que eu fale vou falar agora sobre este canalha o Bica ok que foi exonerado e que possivelmente vai para a cadeia mas vou falar ainda sobre uma coisa e como é que temos que agir com esse processo então estamos juntos aquele abraço beijo e aí 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 e aí